Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam bem-vindos ao canal. Vamos fazer aqui hoje uma sobremesa deliciosa, econômica e super fácil de preparar. Nós vamos precisar dessas bolachas tortinhas de limão. Vamos precisar de uma caixinha de creme de leite, uma caixinha de leite condensado, um pacotinho de suco tangue de limão de 25 gramas e uma gelatina de limão. Só isso aqui e a água né para preparar a gelatina. Só isso e nada mais. Vamos lá que a receita é super fácil. Mas eu quero pedir para você, se no final da receita você gostar, você gostar desse vídeo, dessa receitinha, clica no botãozinho gostei, deixa para mim aquele joinha que é para me ajudar no crescimento do canal. Se você ainda não está inscrito, já se inscreve, ativa o sininho para ficar sempre por dentro das novidades. Bora lá começar o preparo dessa delícia. Então nós vamos começar preparando a gelatina. Eu já tenho aqui 250 ml de água bem quente. Vou colocar aqui o pacotinho de gelatina de limão. Aí vamos misturar bem até dissolver totalmente essa gelatina. Dissolveu totalmente, eu acrescento os 250 ml de água gelada. Ó, vai completar aqui os 500. E vamos misturar bem. Então aqui está prontinho. Vou colocar aqui no recipiente e levar para a geladeira até ficar bem durinha. Vamos colocar lá até ficar bem firme. Agora aqui no liquidificador vamos colocar uma caixinha de leite condensado. Vamos acrescentar também uma caixinha de creme de leite e também um pacotinho de suco tang de limão. E agora vamos bater por uns dois minutinhos até ficar totalmente homogêneo. Prontinho. Agora vamos passar esse creme aqui para uma travessa, espalhar bem. Você passa todo o creme para cá e espalha bem aí na sua travessa. Ó, espalhei bem o creme aqui na travessa. Agora eu vou pegar as bolachas tortinhas e vou colocar assim, ó, virar essa parte que tem o creme virada para fora assim, tá? Vou colocar aqui ao redor assim da travessa. dando a volta aqui em toda a travessa. Então aqui, ó, já coloquei as bolachas em volta de toda a travessa. Ó como fica por fora. E aí as que sobraram no pacote, a gente vai colocando assim aleatoriamente aqui em cima mesmo, que não são muitas. Ó, prontinho. Aqui eu aproveitei o pacote inteiro de bolacha. Agora vamos levar essa travessa para a geladeira também, assim como a gente já levou aquele recipiente com a gelatina. E vamos deixá-la na geladeira por uma hora, tá? Que esse tempo de uma hora, esse creme vai ficar bem consistente e vai dar tempo também daquela primeira gelatina ficar bem durinha e a gente vem finalizando a nossa sobremesa. Então agora aqui, pessoal, já tem mais de uma hora que a sobremesa tá lá na geladeira, tá? Aquela travessa que a gente preparou. Essa gelatina que a gente fez no começo também já tá durinha, ó. Tá bem firme. Então agora eu vou cortar essa gelatina aqui em cubinhos. Vou fazer os quadradinhos. Ó, então cortei aqui já os cubinhos. Agora a gente vai terminar de montar a nossa travessa. Deixa eu soltar eles aqui, ó. Pronto. E agora, pra completar então agora aqui a nossa sobremesa, vamos jogar os cubinhos de gelatina aqui por cima. Gente, fica uma delícia, viu? Vocês viram como foi fácil de preparar e fica muito gostoso. Então aqui, ó, pessoal, espalhei os quadradinhos de gelatina e aqui está pronta a nossa sobremesa. Vou mostrar pra vocês aqui na lateral como fica linda. Então agora eu vou tirar um pedaço aqui pra mostrar pra vocês que delícia que tá essa sobremesa. Então, ó, pessoal, que delícia que fica. Muito bom. O sabor delicioso. Vou colocar num pratinho aqui pra provar aqui junto com vocês. Então, vamos provar aqui. Hum, muito bom, gente. Esse mousse que fica embaixo com a gelatina e o sabor da tortinha também é muito gostoso. Hum, pensa numa sobremesa deliciosa e super refrescante. Uma delícia. Hum, faça aí na casa de vocês que vocês vão amar. Muito obrigada a todos. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.